Oi, pessoal! Vamos continuar a leitura do livro Capitães da Areia, do Jorge Amado? Na última leitura que eu fiz aqui para o canal, eu tinha parado na página 168, no capítulo chamado Reformatório. Então, hoje eu vou tentar ler até a página 186, no capítulo chamado Orfanato. Beleza? Vamos lá! Reformatório. O Jornal da Tarde trouxe a notícia em grandes títulos. Uma manchete ia de lado a lado na primeira página. Preso, chefe dos Capitães da Areia. Depois vinha os títulos que estavam em cima de um clichê, onde se viam Pedro Bala, Dora, João Grande, Sem Pernas e Gato, cercados de guardas e investigadores. Uma menina no grupo, a sua história, recolhida a um orfanato, o chefe dos Capitães da Areia é filha de um grevista. Os outros conseguem fugir. O reformatório o endireitará, nos afirma o diretor. Sob o clichê vinha esta legenda, abre aspas, após ser batida esta chapa, o chefe dos Peraltas armou uma discussão e um barulho que deu lugar a que os demais moleques presos pudessem fugir. O chefe é o que está marcado com a cruz e ao seu lado vê-se Dora, a nova gigolete dos moleques baianos. Vinha a notícia. Ontem a polícia baiana lavrou um tento. Conseguiu prender o chefe do grupo de menores delinquentes conhecidos pelo nome de Capitães da Areia. Por mais de uma vez, este jornal tratou o problema dos menores que viviam nas ruas da cidade dedicados ao furto. Por várias vezes também noticiamos os assaltos levados a efeito por este mesmo grupo. Realmente a cidade vivia sob o temor constante desses meninos que ninguém sabia onde morava, cujo chefe ninguém conhecia. Há alguns meses tivemos a ocasião de publicar cartas do doutor chefe de polícia, do doutor juiz de menores e do diretor do reformatório baiano sobre este problema. Todos eles prometiam incentivar a campanha contra os menores delinquentes e, em particular, contra os capitães da areia. Esta campanha tão meritória deu seus primeiros frutos ontem com a prisão do chefe dessa malta e de vários do grupo, inclusive uma menina. Infelizmente, devido a uma sagaz burla de Pedro Bala, o chefe, os demais conseguiram escapar de entre as mãos dos guardas. Em todo caso, a polícia já conseguiu muito prendendo o chefe e a romântica inspiradora dos roubos, Dora, uma figura interessantíssima de menor delinquente. Feitos estes comentários, narramos os fatos. A tentativa de furto Ontem, às últimas horas da tarde, cinco meninos e uma menina penetraram no palacete do doutor Alcebiades Menezes, na ladeira de São Bento. Foram, porém, pressentidos pelo filho do dono da casa, estudante de medicina, que deixou que eles penetrassem no quarto onde os trancou. Chamou, então, os guardas e investigadores a quem os entregou. A reportagem do Jornal da Tarde, informada do fato, partiu para a casa do doutor Alcebiades. Lá chegando, encontrou os menores que eram levados à chefia de polícia. Pedimos, então, para tirar o retrato do grupo. A polícia, muito gentilmente, consentiu, pois no momento em que o fotógrafo acabava de fazer funcionar o magnésio e bater a chapa, Pedro Bala, o temível chefe dos capitães da areia, facilitou a evasão. Pondo em prática uma agilidade em comum, Pedro Bala se livrou dos braços do investigador, que o segurava, e com um golpe de capoeira o derrubou. No entanto, não fugiu. É claro que os demais guardas e investigadores se precipitaram em cima dele para impedir a sua fuga. Só então foi possível compreender o plano do chefe dos capitães da areia, pois este gritou para os companheiros presos. Arriba, pessoal! Um único guarda ficaram a tomar conta dos outros, e um deles, muito ágil, o derrubou também com um golpe de capoeira, e desabaram para a ladeira da montanha. Na chefe de polícia, quisemos ouvir Pedro Bala, mas ele nada nos disse, como tampouco quis declarar às autoridades o lugar onde dormiam e guardavam seus furtos, os capitães da areia. Só declarou seu nome, disse que era filho de um antigo greviça que foi morto num mirim na célebre greve das docas de 191, que não tinha ninguém no mundo, perdão. Quanto a Dora, é filho de uma lavadeira que morreu de varíola quando da epidemia que alastrou na cidade. Não faz, senão, quatro meses que está entre os capitães da areia, mas já tomou parte em muitos assaltos, e parece ter uma grande honra nisso. Noivos! Dora declarou à nossa reportagem que era noiva de Pedro Bala e que iam se casar. É uma menina ainda ingênua, mas digna de piedade que de castigo. Fala no seu noivado com a maior das ingenuidades. Não tem mais de 14 anos, enquanto Pedro Bala anda pelos seus 16. Dora foi levada ao orfanato Nossa Senhora da Piedade. Neste santo ambiente não tardará a esquecer Pedro Bala, o romântico noivo bandido e a sua vida criminosa entre os capitães da areia. Quanto a Pedro Bala, será recolhida à reformatória de menores, logo que a polícia consiga que ele declare qual o local onde se esconde o grupo. A polícia tem grandes esperanças de consegui-lo ainda hoje. Ouvindo o diretor do reformatório. O diretor do reformatório baiano de menores abandonados e delinquentes é um velho amigo do Jornal da Tarde. Certa vez, uma reportagem nossa desfez um círculo de calúnias jogadas contra aquele estabelecimento de educação e seu diretor. Hoje ele se achava na polícia esperando por poder levar consigo o menor Pedro Bala. A uma pergunta nossa respondeu, E a outra pergunta nossa sorriu, fugir? Não é fácil fugir do reformatório. Posso lhe garantir que não o fará. O professor à noite leu a notícia para todos. Sem pernas disse, Ele já está no reformatório. Eu vi quando saiu da polícia. E ela no orfanato, completou João Grande. A gente livra eles, afirmou o professor. Depois virou-se para o sem pernas. Até Pedro Bala chegar, tu fica como chefe, sem pernas. João Grande estendeu os braços para os outros. Falou, Gentes, até Bala voltar, sem pernas é o chefe. Sem pernas disse, Ele ficou para livrar a gente. É preciso que a gente livre ele. Não é direito? Todos estavam decididos. Quando o levaram para aquela sala, Pedro Bala calculava o que esperava. Não veio nenhum guarda. Vieram dois soldados de polícia, um investigador, o diretor do reformatório. Fecharam a sala. O investigador disse numa voz risonha, Agora os jornalistas já foram, moleque. Tu agora vai dizer o que sabe, queira ou não queira. O diretor do reformatório riu. Ora, se diz. O investigador perguntou, onde é que vocês dormem? Pedro Bala olhou com ódio. Se está pensando o que eu vou dizer, se vai. Pode esperar deitado. Virou as costas. O investigador fez um sinal para os soldados. Pedro Bala sentiu duas chicotadas de uma vez. E o pé do investigador na sua cara. Rolou no chão xingando. Ainda não vai dizer? Perguntou o diretor do reformatório. Isso é só o começo. Não. Foi tudo o que Pedro Bala disse. Agora davam-lhe de todos os lados. Chibatadas, socos e pontapés. O diretor do reformatório levantou-se, sentou-lhe ao pé. Pedro Bala caiu do outro lado da sala. Nem se levantou. Os soldados vibraram os chicotes. Ele via João Grande, professor, volta seca, sem pernas, o gato. Todos dependiam dele. A segurança de todos dependia da coragem dele. Ele era o chefe, não podia trair. Lembrou-se da cena da tarde. Consegui-lhe dar fuga aos outros, apesar de estar preso também. O orgulho encheu seu peito. Não falaria. Fugiria do reformatório. Libertaria Dora. E se vingaria. Se invigaria. Grita de dor. Mas não saia uma palavra dos seus lábios. Vai-se fazendo noite para ele. Agora já não sente dores. Já não sente nada. No entanto, os soldados ainda o surram. O investigador o soqueia. Mas ele não sente mais nada. Desmaiou, diz o investigador. Deixe ele por minha conta. Explica o diretor do reformatório. Eu levo ele para o reformatório. Lá ele abre a boca. Garanto. E eu dou o aviso a vocês. O investigador assentiu. Com a promessa de, no dia seguinte, mandar buscar Pedro Bala, o diretor retirou-se. Na madrugada, quando Pedro acordou, os presos cantavam. Era uma moda triste. Falava do sol que havia nas ruas. Em Quanto é grande e bela a liberdade. O Bedel Ranulfo, que o tinha ido buscar na polícia, o levou à presença do diretor. Pedro Bala sentiu o corpo todo doer das pancadas do dia anterior. Mas ia satisfeito, porque nada tinha dito, porque não revelaram o lugar onde os capitães da areia viviam. Lembrava-se da canção que os presos cantavam na madrugada que nascia. Dizia que a liberdade é o bem maior do mundo. Que nas ruas havia sol e luz, e nas células havia uma eterna escuridão, porque ali a liberdade era desconhecida. Liberdade. João de Adão, que estava nas ruas, sob o sol, falava nela também. Dizia que não era só por salários que fizeram aquelas greves nas docas, e faria outras. Era pela liberdade que os doqueiros tinham pouca. Pela liberdade o pai de Pedro Bala morrera. Pela liberdade, pensava Pedro, dos seus amigos, ele apanharam uma surra na polícia. Agora seu corpo estava molho e dolorido, seus ouvidos cheios da moda que os presos cantavam. Lá fora, dizia a velha canção, é o sol, a liberdade e a vida. Pela janela, Pedro Bala vê o sol. A estrada passa diante do grande portão do reformatório. Aqui dentro é como se fosse uma eterna escuridão. Lá fora é a liberdade e a vida. E a vingança, pensa Pedro Bala. O diretor entra. O Bedel Ranulfo o cumprimenta e mostra a bala. O diretor sorri, esfrega as mãos uma na outra, senta ante uma alta secretária. Olha Pedro Bala uns minutos. Afinal, faz bastante tempo que espero este pássaro, Ranulfo. O Bedel sorria, provando as palavras do diretor. É o chefe dos tais capitães da areia. Veja, o tipo do criminoso nato. É verdade que você não leu Lombroso, mas se lês, conheceria. Traz todos os estigmas do crime na face. Com esta idade já tem uma cicatriz. Espia os olhos. Não pode ser tratado como um qualquer. Vamos lhe dar honras especiais. Pedro Bala o espia com os olhos injetados. Sente cansaço, uma vontade doida de dormir. O Bedel Ranulfo aventura uma pergunta. Levo para junto dos outros? O quê? Não. Para começar, meta o Nacafua. Vamos ver se ele sai um pouco mais regenerado de lá. O Bedel cumprimenta e vai saindo com Pedro Bala. O diretor ainda recomenda. Regime número três. Água e feijão, murmura Ranulfo. Dá uma espiada em Pedro Bala. Balança a cabeça. Vai sair bem mais magro. Lá fora é a liberdade e o sol. A cadeia, os presos na cadeia. A surra ensinar a Pedro Bala que a liberdade é o bem maior do mundo. Agora sabe que não foi apenas para que sua história fosse contada no cais, no mercado, no porta do mar. Que seu pai morrera pela liberdade. A liberdade é como o sol. É o bem maior do mundo. Ouvi o Bedel Ranulfo fechar o cadeado por fora. Fora tirado dentro da Cafua. Era um pequeno quarto por baixo da escada. Onde nós podia estar em pé, porque não havia altura. Nem tampouco estar deitado ao comprido, porque não havia comprimento. Ou se ficava sentado ou deitado com as pernas voltadas para o corpo, numa posição mais que incômoda. Assim mesmo, Pedro Bala se deitou. Seu corpo dava uma volta. E seu primeiro pensamento era que a Cafua só servia para o homem cobra que vira certa vez no circo. Era totalmente cerrado o quarto. A escuridão era completa. O ar entrava pelas frestas finas e raras dos degraus da escada. Pedro Bala, deitado como estava, não podia fazer o menor movimento. Por todos os lados as paredes o impediam. Seus membros doíam, ele tinha uma vontade doida de esticar as pernas. Seu rosto estava cheio de esquimoses das pancadas da polícia. E desta vez, Dora não estava ali para trazer um pano frio e cuidar do seu rosto ferido. A liberdade era Dora também. Não era só o sol, andar livre nas ruas, rir no cais, a grande encargalhada dos capitães da areia. Era também sentir junto a si o cabelo loiro de Dora, ouvir ela contar coisas do morro, sentir os lábios dela sobre seus lábios feridos. Noiva. Também ela estava sem liberdade. Os membros de Pedro Bala doem, e agora doem sua cabeça também. Dora está com ele sem sol, sem liberdade. Foi levada para um orfanato. Noiva. Antes que ela aparecesse, ele nunca pensara nesta palavra. Noiva. Gostava de derrubar negrinhas no areal. De encostar peito com peito, cabeça com cabeça, pernas com pernas, sexo com sexo. Mas nunca pensava em deitar na areia ao lado de uma menina, menina como ele, e conversar de coisas tolas e correr picula como os outros meninos. Sem a derrubar para fazer o amor. Era outra maneira do amor. Pensava numa confusão. Ele nunca tivera uma ideia perfeita do amor, que era ele, se não uma criança abandonada nas ruas, e pela força de idade e coragem conseguir achifiar o grupo mais valente de meninos abandonados, os capitães da areia. Que podia saber do amor. Sempre pensara que o amor fosse o momento gostoso em que uma negrinha ou uma mulata gemia sobre seu corpo no areal do cais. Isto o sede aprendeu, quando não tinha ainda treze anos. Isto sabiam todos os capitães da areia, mesmo os mais pequenos, aqueles que ainda não tinham forças para derrubar uma cabrocha. Mas já o sabiam e pensavam com alegria no dia em que o fariam. Os membros e a cabeça de Pedro Bala doem. Tem sede? Ainda não bebeu nem comeu nesse dia. Com Dora foi diferente. Logo que ela chegou, tanto ele como todos os que estavam no trapiche pensaram em a derrubar, em a possuir, em praticar com ela, que era bonito, o único amor de que tinha a notícia. Mas como era apenas uma menina, eles a tinham respeitado. Depois ela foi como uma mãe para todos. E como uma irmã também. João Grande dizia certo. Mas para ele, desde o primeiro momento, fora diferente. Fora também uma companheira de brinquedos como para os demais, irmã querida. Mas fora também uma alegria diversa da que dá uma irmã noiva. Gostaria sim. Mesmo quando quer negar a si próprio, não pode. É verdade que nada faz para isso. Que se contenta de conversar com ela, de ouvir a sua voz, pegar timidamente na sua mão. Mas gostaria de possuí-la também, de vê-la gemer de amor. Não, porém, por uma noite. Por todas as noites de toda uma vida. Como outros tem esposa, esposa que é mãe, irmã e amiga. Ela era mãe, irmã e amiga dos capitães da areia. Para Pedro Bala, é noiva. Um dia será esposa. Não a podem ter no orfanato como uma menina sem ninguém. Ela tem um noivo, uma legião de irmãos e de filhos de quem cuidar. O cansaço desaparece dos membros de Pedro Bala. Ele precisa de movimento, de andar, de correr, para poder conceber um plano para livrar Dora. Ali naquela escuridão, é que não se pode. Fica inútil pensando que ela está, talvez, numa cafua também. Senta-se como pode. Ratos correm na cafua. Mas ele está por demais acostumado com os ratos. Não liga. Dora, porém, era medo desse ruído contínuo. É de enlouquecer um qualquer que não seja o chefe dos capitães da areia. Quanto mais uma menina. É verdade que Dora é a mais valente de quantas mulheres já nasceram na Bahia, que é a terra das mulheres valentes. Mais valente mesmo que Rosa Palmeirão, que deu em seis soldados, que Maria Cabassu, que não respeitava a cara, que a companheira de Lampião, que maneja um fuzil igual um cangaceiro. Mais valente porque é apenas uma menina, apenas está começando a viver. Pedro Bala sorri com orgulho, apesar das dores. Do cansaço, da sede que aos poucos o aperta. Como seria bom um copo d'água? Diante do areal do trapiche é o mar. Um nunca acabar, aliás, de água. Mar que o querido de Deus, o grande capoeirista, corta com seu saveiro para as pescarias nos mares do sul. O querido de Deus é um bom sujeito. Se Pedro Bala não houvesse aprendido com ele o jogo da capoeira de Angola, a luta mais bonita do mundo, o que é também uma dança, não teria podido dar fuga a João Grande, gato e sem pernas. Agora ali, na cafua, sem se poder mexer, a capoeira não vai lhe servir de nada. Gostaria era de beber água. Será que Dora também tem sede a estas horas? Deve estar também numa cafua. Pedro Bala imagina o orfanato igualzinho ao reformatório. A sede é pior que uma cobra cascavel. Faz mais medo que a bexiga, porque vai apertando a garganta de um, vai fazendo os pensamentos confusos. Um pouco de água, um pouco de luz também, porque se houver um pouco de luz, talvez ele veja o rosto de Dora risonho. Assim, na escuridão, ele o vê cheio de sofrimento, cheio de dor. Uma raiva surda, impotente, cresce dentro dele. Levanta-se um pouco, a cabeça encosta nos degraus da escada, que lhe serve de teto. Esmurra a porta da cafua, mas parece que lá fora não há ninguém que o ouça. Vê a cara malvada do diretor. Enterrará seu punhal até o mais fundo do coração do diretor. Sem que sua mão treme, sem remossos, gozando. Seu punhal ficou na polícia. Mas volta-seca lhe dará o seu. Ele tem uma pistola. Volta-seca quer ir para o bando do Lampião, que é seu padrinho. Lampião mata soldado, mata homem ruim. Pedro Bala, nesse momento, ama Lampião como a um seu herói, a um seu vingador. É o braço armado dos pobres no sertão. Um dia ele poderá ser do grupo de Lampião também. E quem sabe se não poderiam invadir a cidade da Bahia. Abrir a cabeça do diretor do reformatório. Que cara ele não faria quando visse Pedro Bala entrar no reformatório, na frente de uns cangaceiros? Soltaria a garrafa de pinga presente de um amigo de Santo Amaro. Pedro Bala lhe abriria a cabeça. Não. Antes o deixaria naquela mesma cafoa, sem ter o que comer, sem ter o que beber. Sede. A sede o maltrata. Faz com que ele veja na escuridão da parede o rosto triste e doloroso. De Dora. Aquela certeza de que ela está sofrendo. Fecha os olhos. Procura pensar em professor. Volta seca, João Grande, gato, sem pernas, boa vida. Todos os do trapiche salvando Dora. Mas não pode. Mesmo de olhos fechados, vê o rosto dela amargurado pela sede. Esmurra a porta novamente. Grita. Xinga nomes. Ninguém o atende. Ninguém o vê. Ninguém o ouve. Assim deve ser o inferno. Pirulito tem razão de ter medo do inferno. É por demais. Terrível. Sofrir sede e escuridão. A canção dos presos dizia que lá fora é a liberdade e o sol. E também a água, os rios correndo muito alvo sob pedras, as cacatas caindo, o grande mar misterioso. Professor que sabe muitas coisas, porque à noite lê livros furtados, a luz de uma vela está comendo os olhos, lhe disse certa vez que tem mais água no mundo que terra. Tinha lido no livro, mas nem um pingo de água na sua cafoa. Na de Dora, não deve ter também. Para que esmurrar a porta como faz nesse momento? Ninguém o atende. Suas mãos já doem. Na véspera, os surraram na polícia. Suas costas estão negras, seu peito ferido, o rosto inchado. Por isso o diretor disse que ele tinha cara de criminoso. Não tem, não. Ele quer a liberdade. Um dia um velho disse que não se mudava o destino de ninguém. João de Adão disse que se mudava, sim. Ele acreditara em João de Adão. Seu pai morrera para mudar o destino dos doqueiros. Quando ele sair, irá ser doqueiro também. Lutar pela liberdade, pelo sol, por água e de comer para todos. Cospe um cuspe grosso. A sede aperta sua garganta. Pirulito quer ser padre para fugir daquele inferno. Padre José Pedro sabia que o reformatório era assim. Falava contra meterem os meninos lá. Mas que podia um pobre padre sem paróquia contra todos? Porque todos odeiam os meninos pobres, pensa Pedro Bala. Quando sair, pedirá à mãe de santo Dona Aninha que faça um feitiço forte para matar o diretor. Ela tem força com Ogum e ele, uma vez, tiraram Ogum da polícia. Fizeram muita coisa para sua idade. Dora também fizeram muita coisa naqueles meses entre eles. Agora passavam sede. Pedro Bala esmurra inutilmente uma porta. A sede o rói por dentro como uma legião de ratos. Cai enrodilhado no chão e o cansaço vence. Apesar da sede, dorme, mas tem sonhos terríveis. Ratos roem o rosto belo de Dora. Acorda porque alguém bate pancadas leves em um dos degraus da escada. Levanta-se curvado. Não pode ficar de pé direito que a escada não consente. Pergunta em voz baixa. Tem alguém aí? Uma alegria doida invade quando respondem. Quem é que está aí? Pedro Bala. Tu é o chefe dos capitães da areia? Sou. Ouve o assovio. A voz continua agora rápida. Tenho um recado para você. Um trouxe hoje. Solta logo. Agora vem gente. Depois volta. Pedro Bala ouve os passos que se afastam. Mas está mais alegre. Pense em seguida que o recado é de Dora. Mas vê que é uma torista pensar nisso. Como Dora havia de lhe enviar um recado? Deve ser um do grupo. Devem estar tratando de tirá-lo dali. Mas primeiro é preciso que ele saia da cafua. Enquanto ele estiver ali, os capitães da areia não poderão fazer nada. Depois que ele estiver andando no reformatório, tudo, aí a fuga será fácil. Pedro Bala senta-se para pensar. Que horas serão? Que dia será? Ali é sempre noite. Nunca brilha a luz do sol. Esperem paciente que o seu informante volte. Porém, este demora e ele se agita. O que estarão fazendo os outros sem ele? O professor conceberá algum plano para o tirarem dali. Mas enquanto ele estiver na cafua, é inútil. Enquanto não tirarem, ele não poderá atirar Dora do orfanato. Enquanto não tirarem a porta, Pedro Bala se atira para a frente, pensando que o vão soltar. Uma mão lhe empurra. Ei, calma! Vê o Bedel Ranulfo na porta. Traz um caneco com água que Pedro Bala arrancara de suas mãos e bebe em grandes goles. Mas é tão pouca. Não chega para matar a sede. O Bedel lhe entrega um prato de barro com uma água onde boia alguns caroços de feijão. Pedro Bala pede. Pode me dar um pouco mais de água? Amanhã, rio Bedel. Só um pouco mais. Amanhã tem mais. E se você continuar a bater na porta e gritar, em vez de oito, passa quinze dias. Empurra a porta na cara de Pedro Bala. Ouve a chave que o tranca. Tateia na escuridão até encontrar o prato. Bebe a água escura do feijão. Nem repara que é salgadíssima. Depois come os grãos duros. Mas a sede o ataca novamente. O feijão muito salgado ativa a sede. O que é um caneco de água para aquela sede que exigia uma moringa? Deita. Já não pensa em nada. Passam-se horas. Ele apenas vê na escuridão o rosto triste de Dora. E sente dores no corpo todo. Muito mais tarde, ouve novamente bater ele na escada. Pergunta. Tá aí? Um capenga mandou dizer que vão te tirar daqui. Logo que tu saia da cafua. Já é de noite? Pergunta Pedro. Tá começando. Tô morto de sede. A voz não responde. Pedro pensa com desespero que é capaz do menino ter ido embora. No entanto, ele não ouviu passos na escada. Mas volta a voz. Água não posso. Não tem como passar. Mas quer um cigarro? Quero sim. Então espera. Minutos depois, as pancadas soam muito de leve na porta. A voz por debaixo da porta. Vou passar o cigarro por aqui. Põe as mãos embaixo. Bem no meio da greta da porta. Pedro Bala faz o que lhe manda. Um cigarro amassado chega às suas mãos. Ele acaba de o retirar de sob a porta. Logo depois, é um fósforo que vem sobre um pedaço de caixa. Um pedaço onde se risca. Obrigado, diz Pedro Bala. Mas nesse momento, ouve um barulho lá fora. O som de uma bofetada, um corpo que rola. E uma voz que ele não conhece, fala. Se tentar se comunicar com os de fora, seu castigo será aumentado. Pedro não se encolhe. Agora um vai sofrer castigo por causa dele. Agora um vai sofrer castigo por causa dele. Quando fugir, levará aquele para os capitães da areia, para o sol e a liberdade. Acende o cigarro. Com muito cuidado, para não perder o fósforo, que é o único. Esconde a brasa do cigarro sob a mão, para que ninguém o possa ver pelas frestas da escada. O silêncio o envolve de novo, e com silêncio os pensamentos, as visões. Quando termina de fumar, se enrodira no chão. Se pudesse dormir, pelo menos não veria o rosto cheio de sofrimento de Dora. Quantas horas? Quantos dias? A escuridão é sempre a mesma. A sede é sempre igual. Já lhe trouxeram água e feijão três vezes. Aprendeu a não beber caldo de feijão, que aumenta a sede. Agora está muito mais fraco, um desânimo no corpo todo. O barril onde defeca exala um cheiro horrível. Não o retiraram ainda. E sua barriga dói. Sofre horrores ao defecar. É como se as tripas fossem sair. As pernas não ajudam. O que o mantém em pé é o ódio que enche seu coração. Filhos da mãe, desgraçados. É tudo o quanto consegue dizer. Assim mesmo em voz baixa. Já não tem forças para gritar, para esmurrar a porta. Agora está certo de que morrerá ali. Cada vez sofre maiores dores para defecar. Vedora estendida no chão, morrendo de sede e chamando por ele. João Grande está do lado dela, mas separado por Grades. Professor e Pirulito choram. Trouxeram-lhe água e feijão pela quarta vez. Ele bebe a água, mas demora a comer o feijão. Só sabe dizer em voz baixa. Filhos da mãe, filhos da mãe. Antes que a comida, se poderia chamar aquele de comida? Chegasse naquele dia? Para Pedro era sempre noite? A voz voltou a chamá-lo na escada. Ele perguntou sem se levantar sequer. Quantos dias já tem que estou aqui? Cinco. Me dá o cigarro. O cigarro reanima um pouco. Pode pensar que com mais cinco dias morrerá. Aquilo é castigo para um homem, não para um menino. O ódio não cresce mais no seu coração. Já atingiu o máximo. É sempre noite. Dora morre lentamente ante suas vistas. João Grande ao seu lado, as Grades separando. Professor e Pirulito choram. Ele dorme ou está acordado? A barriga dói violentamente. Quanto tempo durará? Ainda a escuridão. E a agonia de Dora? O cheiro do barril é insuportável. Dora agoniza ante seus olhos. Será que ele agoniza também? A cara do diretor aparece ao lado do rosto de Dora. Vem torturar sua agonia ainda mais? Quanto tempo ela leva para morrer? Pedro Bala pede que ela morra logo, logo. Será melhor. Agora o diretor veio para aumentar a tortura. Ouve a voz dele. Levanta. E um pé o toca. Abre mais os olhos. Agora não vem mais Dora. Só a cara do diretor que sorri. Vamos ver se agora fica mais manso. Não pode fitar a claridade que entra pelas janelas. Mas se aguenta nas pernas. Cai no meio do corredor. Dora teria morrido ou não? Pensa ao cair. Está novamente na sala do diretor. Este o olha sorridente. Gostou do apartamento? Continua com muita vontade de roubar? Eu sei ensinar. Quebrar moleque aqui. Pedro Bala está irreconhecível de tão mal. Os ossos aparecem junto à pele. O rosto verdoso da complicação intestinal. O bedel falso, dono daquela voz que ele ouvira certa vez na porta da cafua, está ao seu lado. É um tipo forte. Tem fama de ser tão malvado quanto o diretor. Pergunta. Na oficina de ferreiro? Acho que é melhor na plantação de cana. Lavrar terra. Rir. Falso diz que está bem. O diretor recomenda. Olho nele. Este é um pássaro ruim. Mas eu te ensino. Pedro Bala sustenta seu olhar. O bedel o empurra. Agora vem detidamente o casarão. No meio do pátio, o barbeiro raspa sua cabeça a zero. Vê a cabeleira loira rolar no chão. Dão-lhe umas calças e paletó de mescla azul. Veste-se ali mesmo. O bedel leva-o a uma oficina de ferreiro. Tem um facão e uma foice? Entrega os objetos a Pedro Bala. Marcham para o canavial, onde outros meninos trabalham. Nesse dia de tão fraco, Pedro Bala mal sustenta o facão. Por isso os bedéis o soqueiam. Irinada diz. À noite, na fila, olha para todos, querendo descobrir aquele que falava e dava cigarros. Sobe as escadas. Andam para o dormitório, que fica no terceiro andar para impedir qualquer ideia de fuga. A porta é fechada. O bedel falso diz. Graça, puxa a reza. O menino avermelhado faz o pelo sinal. Todos repetem as palavras e os gestos. Depois é um padre nosso e uma ave-maria, ditos com voz forte apesar do cansaço. Pedro se joga na cama. Uma coberta suja o espera. Muda uma roupa de cama de quinze em quinze dias. E a roupa de cama é apenas uma coberta e uma fronha para um travesseiro de pedra. Já está dormindo quando alguém toca no seu ombro. Tu que é Pedro Bala, não é? Sim, fui eu que trouxe o recado. Pedro olha o mulato que está ao seu lado. Pode ter dez anos. Eles têm voltado? Todo santo dia. Só quer saber quando tu sai da cafua. Diz que eu estou no canavial. Tu não quer comer um sacana hoje? Tem uns quinze aqui. A gente de noite? Estou morto de sono. Quanto tempo levei? Oito dias. Já morreu um ali. O menino vai embora. Pedro nem perguntou seu nome. Tudo que quer é dormir. Mas os que andam para as camas dos pedraças fazem ruído. O bedel falso sai do seu quarto de tabiques. Que barulho é esse? Silêncio. Ele bate as mãos. Todos de pé. Fita a todos. Ninguém sabe? Silêncio. O bedel esfrega os olhos ainda entre as camas. Um enorme relógio de dez horas na parede. Ninguém diz? Silêncio. O bedel range os dentes. Então ficarão todos uma hora de pé. Até as onze. E o primeiro que tentar deitar vai para a cafua. Agora está desocupada. Uma voz de menino corta o silêncio. Seu bedel é um pequeno, meio amarelento. Fala, Henrique. Eu sei. Os olhos todos estão fitos nele. Falsa anima a delação. Diga o que sabe. Foi Jeremias que ia para a cama de Berto fazer coisa feia. Seu Jeremias. Seu Berto. Os dois saem das suas camas. De pé na porta. Até meia-noite. Os outros podem deitar. Olha mais uma vez a todos. Os castigados estão de pé na porta. Quando o bedel se recolhe, Jeremias ameaça Henrique. Os outros comentam. Pedro Bala dorme. No refeitório, enquanto bebia um café aguado e mastigava um bolachão duro, Seu vizinho de mesa fala. Tu é o chefe dos capitães da areia? Sua voz é baixíssima. Sou sim. Vi teu retrato no jornal. Tu é um macho. Mas te acabaram. Olha o rosto magro de bala. Mastiga o bolachão. Continua. Tu vai ficar aqui? Vou arribar. Eu também. Tenho um plano. Quando eu bater a asa, posso ir para teu grupo? Pode. Onde fica o buraco? Pedro Bala olha com desconfiança. Tu encontra a gente no Campo Grande toda tarde. Pensa que vou dizer? O Bedel Campos bate as mãos. Todos se levantam. Dirige-se para as diversas oficinas ou para os terrenos cultivados. Pelo meio da tarde, Pedro Bala vê os sem pernas que passam na estrada. Vê também o Bedel que o tange. Castigos. Castigos. É a palavra que Pedro Bala mais ouve no reformatório. Por qualquer coisa são espancados. Por um nada são castigados. O ódio se acumula dentro de todos eles. No extremo do canavial passa um bilhete a sem pernas. No outro dia encontra a corda entre as muitas de cana. Com certeza a puseram durante a noite. É um rolo de corda fino e resistente. Está novinha. No meio dela o punhal que Pedro mete nas calças. A dificuldade é levar o rolo para o dormitório. Fugir durante o dia impossível com a vigilância dos bedéis. Não pode levar o rolo entre a roupa que notariam. De repente surge uma briga. Jeremias se joga sobre o Bedel falso com o facão na mão. Outros meninos se atiram também. Mas vem um grupo de bedéis armados de chicotes. Estão sujeitando Jeremias. Pedro mete o rolo de corda debaixo do paletó. Abre para o dormitório. Um bedel vem descendo a escada com o revólver na mão. Pedro se esconde atrás de uma porta. O bedel vem rápido. Passa. Empurra a corda para baixo do colchão. Volta para o canavial. Jeremias foi levado para Cafua. Os bedéis agora juntam os meninos. Hanulf e Campos foram em perseguição de Agostinho. Que pulou a seca na confusão da briga. O bedel falso com um talho no ombro. Foi para a enfermaria. O diretor está entre eles. Os olhos fuzilando de raiva. Um bedel conta aos meninos. Pergunta Pedro Bala. Onde estava metido? Saí para não me meter no barulho. O bedel olha desconfiado, mas passa. Voltam Hanulf e Campos com Agostinho. O fujão é surrado na vista de todos. Depois o diretor diz. Metam-no na Cafua. Já está, Jeremias. Fala Hanulf. Ficam os dois. Assim podem conversar. Pedro Bala se arrepia. Como irão ficar dois na pequenez da Cafua? Nessa noite a vigilância é grande. Ele não tenta nada. Os meninos arranjam os dentes de raiva. Duas noites depois, quando o bedel falso já tinha se recolhido há muito ao seu quarto de Itabix e quando todos dormiam, Pedro Bala se levantou. Tirou a corda de sobre o colchão. Sua cama ficava junto a uma janela. Abriu. Amarrou a corda no dos armadores de rede que existiam na parede. Deixou que a corda caísse pela janela. Era curta. Faltava ainda muito. Recolheu. Procurava fazer o menor barulho possível. Mas assim mesmo, um dos seus vizinhos de cama acordou. Tu vai bater asa? Aquele não tinha boa fama. Costumava delatar. Por isso mesmo, fora colocado ao lado de Pedro Bala. Bala puxou o punhal e mostrou a ele. Olha, xereta. Trata de dormir. Se tu piar, eu te abro a garganta. Falava de Pedro Bala. E se tu disser alguma coisa depois que eu saí, tu já viu falar nos capitães da areia? Já. Pois eles me vingam. Põe o punhal ao alcance da mão. Recolhe completamente a corda. Amarro lençol na ponta com um daqueles nós que o querido de Deus ensinou. Ameaça mais uma vez o menino. Joga a corda. Passa o corpo pela janela. Começa a descida. Ainda no meio, ouve os gritos denunciadores do delator. Se deixa escorregar pela corda, salta no chão. O pula é grande, mas ele já salta correndo. Pula a cerca após evitar os cachorros policiais que estão soltos. Desaba pela estrada. Tem alguns minutos de vantagem. O tempo dos bedéis se vestirem e saírem em sua perseguição e soltarem os cachorros também. Pedro Bala prende o punhal nos dentes, tira a roupa. Assim os cachorros não o conhecerão pelo faro. E nu na madrugada fria, inicia a carreira para o sol, para a liberdade. Professor lê a manchete do Jornal da Tate. O chefe dos capitães da areia consegue fugir do reformatório. Trazi uma longa entrevista com o diretor furioso. Todo trapiche ri. Até o padre José Pedro, que está com eles, ri engargalhadas como se fosse um dos capitães da areia. Eu acho que vou dar continuidade à leitura. Vamos ver se consigo ler até essa parte aqui chamada vocações. Aí eu dou uma pausa. Orfanato Um mês de orfanato bastou para matar a alegria e a saúde de Dora. Nasceram no morro, infância em correrias no morro. Depois a liberdade das ruas da cidade. A vida aventurosa dos capitães da areia. Não era uma flor de estufa. Amava o sol, a rua, a liberdade. Fizeram duas tranças no seu cabelo. Amarraram com fitas. Fitas cor de rosa. Deram-lhe um vestido de pano azul. Um avental de um azul mais escuro. Fazia com que ela ouvisse aula junto com meninas de cinco e seis anos. A comida era má. Havia castigo também. Ficar em jejum, perder os recreios. Vê uma febre. Ela esteve na enfermaria. Quando voltou, estava macilenta. Tinha sempre febre. Mas não dizia nada, porque odiava o silêncio da enfermaria. Onde o sol não entrava e todas as horas parecia uma hora agonizante do crepúsculo. Quando podia, chegava perto das grades. Porque por vezes divisava o professor ou o João Grande que rondavam por ali. Um dia lhe passaram um bilhete. Pedro Bala fugiu do reformatório. Viria tirá-la dali. Nem sentiu a febre em que estava. Avisaram por intermédio de outro bilhete que o professor escreveu e lhe jogou. Que ela arranjasse um meio de ir para a enfermaria. Mas nem foi preciso porque uma irmã notou avermelhada as suas faces. Pôs a mão no seu rosto. Estavas queimando de febre? Era sempre crepúsculo na enfermaria. Era como uma antessala do túmulo. Com as pesadas cortinas que impediam a luz de entrar. O médico que a vira balançara a cabeça com tristeza. Mas a luz entrou com eles. Como Pedro Bala estava magro, pensou Dora ao se pôr ao seu lado. João Grande, gato, professor estavam com ele. Professor mostrou a navalha à irmã, que abafou um grito. A menina que estava com catapora na outra cama tremia sob os lençóis. Dora queimava de febre. Mal podia estar de pé. A irmã murmurou. Ela está muito doente. Eu vou, Pedro. Saíram pela porta. Volta seca, tinha o grande cachorro preso pela coleira. Tinham trazido um pedaço de carne. Gato abriu o portão. Na rua disse. Foi canja? Professor avisou. Vamos embora antes que alarme. Se atiraram por uma ladeira. Dora nem sentia a febre porque ia junto com Pedro Bala. Ele pegando na sua mão. Volta seca fechava a marcha. A mão no punhal. Um sorriso no rosto sombrio. Noite de grande paz. Os capitães da areia olham a mãezinha Dora. A irmãzinha Dora. Dora noiva. Professor vê Dora, sua amada. Os capitães da areia olham em silêncio. A mãe de santo, dona Aninha, reza oração forte para a febre que consome Dora a desaparecer. Com um galho de sabugueiro, manda que a febre se vá. Os olhos febris de Dora sorrimem. Parece que a grande paz da noite da Bahia está também nos seus olhos. Os capitães da areia olham em silêncio sua mãe, irmã e noiva. Mal a recuperaram, a febre a derrubou. Onde está a alegria dela? Porque ela não corre picula com seus filhinhos menores. Não vai para a aventura das roscas com seus irmãos negros, brancos e mulatos. Onde está a alegria dos olhos dela? Só uma grande paz, a grande paz da noite. Porque Pedro Bala aperta sua mão com calor. A paz da noite da Bahia não está no coração dos capitães da areia. Tremem com receio de perder Dora. Mas a grande paz da noite está nos olhos dela. Olhos que se fecham docemente, enquanto a mãe de santo Aninha enxota a febre que a devora. A paz da noite envolve o trapiche. Dora, esposa. O cachorro late, há a lua na areia. Sem perna sai do trapiche. Acompanha a dona Aninha através do areal. Ela disse que a febre não tardaria a ir embora. Pirulito sai também. Vai chamar o padre José Pedro. Tem confiança no padre. Ele pode saber um remédio? Dentro do trapiche os capitães da areia estão silenciosos. Dora pediu que eles fossem dormir. Se deitaram pelo chão, mas são raros os que dormem. Na paz imensa da noite, pensam na febre que consome Dora. Ela beijou o Zé Fuinha. Mandou que ele fosse dormir. Ele não compreende bem. Sabe que ela está doente, mas não pensa em um momento que ela o perderá. Que ela o poderá abandonar. Mas os capitães da areia temem que isso aconteça. Então ficarão novamente sem mãe. Sem irmã. Sem noiva. Agora só João Grande e Pedro Bala estão ao seu lado. O negro sorri, mas Dora sabe que o sorriso dele é forçado. É um sorriso para a animar. Um sorriso arrancado à força da tristeza que o negro sente. Pedro Bala segura sua mão. Mas retirado, o professor está dobrado sobre si mesmo, com a cabeça enterrada nas mãos. Dora diz. Pedro. Que é? Chegue aqui. Ele se aproxima. A voz dela é um fio de voz. Pedro fala com carinho. Tu quer alguma coisa? Tu gosta de mim? Tu bem sabe. Deita aqui. Pedro deita ao seu lado. João Grande se afasta. Chega para perto do professor. Mas não conversam. Ficam entregues à sua tristeza. No entanto, é uma noite de paz que envolve o trapiche. E a paz da noite está também nos olhos doentes de Dora. Mais perto. Ele se chega mais. Os corpos estão juntos. Ela toma a mão dele. Leva ao seu peito. Arde de febre. A mão de Pedro está sobre seu seio de menina. Ela faz com que ele a acaricie. E diz. Tu sabe que já sou moça? A mão dele pousada nos seus seios. Os corpos juntos. Uma grande paz nos olhos dela. Foi no orfanato. Agora posso ser tua mulher. Ele a olha espantado. Não, que tu está doente. Antes de eu morrer, venha. Tu não vai morrer. Se tu vier, não. Se abraça. O desejo é abrupto e terrível. Pedro não a quer magoar. Mas ela não mostra sinais de dor. Uma grande paz em todo seu ser. Tu é minha agora. Fala ele com voz agitada. Ela parecia não sentir a dor da posse. Seu rosto acendido pela febre se enche de alegria. Agora a paz é só da noite. Com Dora está a alegria. Os corpos se desunem. Dora murmura. É bom. Soltou a mulher. Ele a beija. A paz voltou ao seu rosto. Aliás, ao rosto dela. Fita Pedro... Fita Pedro Balo com amor. Agora eu vou dormir. Diz. Deita ao lado dela. Segura sua mão ardente. Esposa. A paz à noite envolve os esposos. O amor é sempre doce e bom. Mesmo quando a morte está próxima. Os corpos não se balançam. Mais no ritmo do amor. Mas nos corações dos dois meninos não há nenhum medo. Mais nenhum medo. Somente paz. A paz da noite da Bahia. Na madrugada, Pedro põe a mão na testa de Dora. Fria. Não tem mais pulso. O coração não bate mais. O seu grito atravessa o trapiche. Desperta os meninos. João Grande a olha de olhos abertos. Diz a Pedro Bala. Tu não devia ter feito. Foi ela que quis. Explica e sai para não arrebentar de soluços. O professor se chega. Fica olhando. Não tem coragem de tocar no corpo dela. Mas sente que para ele a vida do trapiche acabou. Não lhe resta mais nada que fazer ali. Pirulito entra com o padre José Pedro. O padre pega no pulso de Dora. Bota a mão na testa. Está morta. Inicia uma oração. E quase todos rezam em volta dela. Padre Nosso. Que estás no céu. Pedro Bala se lembra das rezas à noite no reformatório. Seus ombros se encolhem. Tapa os ouvidos. Volta-se. Vê o corpo de Dora. Pirulito pôs uma flor roxa entre seus dedos. Pedro Bala rompe em soluços. Veio a mãe de santo Dona Aninha. Veio também o querido de Deus. Pedro Bala não toma parte da conversa. Aninha diz. Foi como uma sombra nesta vida. Vira santa na outra. Zumbi dos palmares é santo dos candomblés de caboclos. Rosa Palmeirão também. Os homens e as mulheres valentes viram santo dos negros. Foi como uma sombra. Repete João Grande. Foi como uma sombra para todos. Um acontecimento sem explicação. Menos para Pedro Bala que a teve. Menos para professor que a amou. Padre José Pedro fala. Vai para o céu. Não tinha pecado. Não sabia o que era pecado. Pirulito reza. Querido de Deus sabe o que esperam dele. Que leve o cadáver no seu saveiro e o jogue no mar adiante do forte velho. Como poderá sair um enterro do trapiche? É difícil explicar tudo isso ao padre José Pedro. O sem pernas o faz numa voz apressada. O padre a princípio se horroriza. É um pecado. Ele não pode consentir num pecado. Mas consente. Ele não vai denunciar onde moram os capitães da areia. Pedro Bala não fala. Em torno é a paz da noite. Nos olhos mortos de Dora. Olhos de mãe, de irmã, de noiva e de esposa. Há uma grande paz. Alguns meninos choram. Volta a ser que João Grande vão levar o corpo. Mas parado ante ele está Pedro Bala imóvel. Volta a ser que não pode estender as mãos. João Grande chora como uma mulher. Aninha toma do braço de Pedro. Tira-o dali. E envolve o corpo de Dora numa toalha branca de rendas. Vai para Iemanjá. Diz. Ela também vira santo. Mas ninguém pode levar o cadáver. Porque Pedro Bala está abraçado com ele. Não o larga. Professor o chama. Deixa. Eu também gostava dela. Agora. Levam-no. Levam-na para a paz da noite. Para o mistério do mar. O padre reza. É uma estranha procissão que se dirige na noite para o saveiro do querido de Deus. Do areal, Pedro Bala vê o saveiro que se afasta. Morde as mãos e estende os braços. Voltem para o trapiche. A velha branca do saveiro. Voltam para o trapiche, aliás. A velha branca do saveiro se perde no mar. A lua ilumina o areal. As estrelas tanto estão no céu como no mar. Há uma paz na noite. Paz que veio dos olhos de Dora. Como uma estrela de loira cabeleira. Contam no cais da Bahia que quando morre um homem, valente, vira estrela no céu. Assim foi com Zumbi, com Lucas da Feira, com Besouro, todos os negros valentes. Mas nunca se viu um caso de uma mulher, pois mais valente que fosse, virá estrela depois de morta. Por mais valente que fosse, virá estrela depois de morta. Algumas, como Rosa Palmeirão, como Maria Cabassu, viraram santas nos candomblées de caboclo. Nunca nenhuma virou estrela. Pedro Bala se joga na água. Não pode ficar no trapiche entre os soluços e as lamentações. Quer acompanhar Dora. Quer ir com ela. Se reunir a ela nas terras do sem fim de Iemanjá. Nada para adiante sempre. Segue a rota do saveiro do querido de Deus. Nada, nada sempre. Vê Dora em sua frente. Dora, sua esposa, os braços estendidos para ele. Nada até já não ter forças. Boia então os olhos voltados para as estrelas e a grande lua amarela do céu. Que importa morrer quando se vai em busca da amada, quando o amor nos espera. Que importa tampouco que os astrônomos afirmem que foi um cometa que passou sobre a Bahia naquela noite. O que Pedro Bala viu foi Dora feita estrela, indo para o céu. Fora mais valente que todas as mulheres, mais valente que Rosa Palmeirão, que Maria Cabassu. Tão valente que antes de morrer, mesmo sendo uma menina, se dera ao seu amor. Por isso virou uma estrela no céu. Uma estrela de longa cabeleira loira. Uma estrela como nunca tivera nenhuma na noite de paz da Bahia. A felicidade ilumina o rosto de Pedro Bala. Para ele veio também a paz da noite. Porque agora sabe que ela brilhará para ele, brilhará para ele, entre mil estrelas no céu, sem igual da cidade negra. O saveiro do querido de Deus o recolhe. E aí vem a página 195 do livro, o capítulo chamado Vocações. E é uma parte que está escrita assim, Canção da Bahia, Canção da Liberdade. É um capítulo que está dentro dessa parte do livro, que eu vou ler para vocês no próximo vídeo. Tá bom? Eu acho que eu finalizo a leitura desse livro aqui no próximo vídeo que eu fizer. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura que eu fiz hoje para vocês. Comentem o que vocês acharam. Curtam esse vídeo, que para mim é muito importante. E, se possível, compartilhem também. Porque Capitães da Areia trata-se de um clássico brasileiro. Não é verdade. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui comigo até agora. Que acompanharam a minha leitura até agora. Fiquem atentos que logo, logo eu vou publicar a última leitura desse livro aqui no canal. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.